E aí pessoal, aqui é o Deadlock E aqui é a Saire e hoje eu tô trazendo SNK vs Capcom Foi aquela Marvel É isso aí, SNK vs Capcom em caos Vai lá, escolha seu personagem Vamos ver Mr. Bison Eu vou com... Entendi, desse lado é Capcom e do outro lado é... É SNK É só de Junjiro, é do... Genjuro, não de Junjiro Ah, sempre se entenderam Nudes Nudes Chama Nude Place É mesmo jeito que os outros? É Se eu não me engano, segura pra trás e pra frente e tudo mais Eu não li desse personagem, mas da Capcom só tem os... Segura pra trás e pra frente, tenta Soca pra frente e chute Não dá, porque eu já fiz aquele lá Aí, viu? Fez, então vai Ah... Porra Três chutes de uma vez só Eita Eita, você já tá... Nossa, eu achei que você já tava... É, tem duas barras É, ué, eu acabei de falar isso É, ué, eu acabei de falar isso Agora ganhei, parei Ganhei? Ganhei Ganhei Acredito nisso, achei que tivesse perdendo, estava fazendo um monte de coisa Tô só na retranca aqui É... Eu achei legal que tipo Tem... Tem personagens até do... Que nem o... O Genijuru, que é do... O Samurai Shadow e tudo mais Sim, sim, isso que eu ia perguntar Na Capcom só tem do Street Fighter? Eu não lembro, mas eu acho que tem alguns outros que não são Tipo, se eu não me engano tem o... O carinha do Demon's Crest Hummm Isso aqui tem como jogar no... Não sei, é só ligar o analógico Não sei, é só ligar o analógico Testa, não funciona? Não Então vai ter que jogar no botãozinho Porra, tá doendo meu dedo já Mas já? Já, eu tô apertando muito forte Já, eu tô apertando muito forte Ó A nega agora, ó Ele tem que soltar o cabelo Vamos lá O que que ele fez? Um tolter? Tipo, uma provocação, é Eita O pior é que eu não sei Dar nada nesse jogo aqui Porque eu joguei ele faz muito tempo Eu não sei jogar especial Pode segurar pra trás Frente, trás, frente e... Três É, viu? Era isso Filha da puta Mentira Mentira Pegou Tá doendo muito Acabou o tempo Eu achei o tempo do jogo Curto, é? A luta Feio duas barras de sangue Ó É porque deu o tempo Nossa, mas ele acorda tão bagulho Pois é É Eu acho que também o jogo podia ser mais bonito Por ser da Playstation 2, cara E se eu não me engano tem mais personagem secreto Se eu não me engano Tente aqui Vou jogar com essa moça aqui Essa eu não sei da onde que é Essa eu não sei da onde que é Também não sei aonde não Vou jogar com o Guili Ou não, vou jogar com a Kuma Ah Vou até cantar na música Então tá, vou jogar com o Guili então Vai O Guili Vou tentar de novo aqui, tá? Tá Tá, não quero ver o diálogo Vamo lá Eu falei pra você que tava testando Ai meu Deus Ah beleza Dá uma olhada aqui, ó Vê se não funciona Não tem como mudar Nossa, parece jogo velho isso Mas ele é velho Não, ele é muito velho Na época do Super Nintendo Não, também é tanto Eu vou sair da um louco com essa menina É Nossa Ah Nossa velho Ah Ah Então aqui tem esse especial, então Ah Que isso? Não sei, não sei Sei que eu fiz na hora certa Que eu fiz na hora certa Nossa, nossa, véi Esse jogo é esquisito, mano Nossa, eu também tô achando É porque, tipo assim, na verdade ele é feito pela SNK E a gente tá acostumado a jogar mais feito pela Capcom, né Tipo, que nem eu, tô acostumado a jogar Street Fighter É feito pela Capcom, não pela SNK Nossa, anti-aéreo Quer dizer, anti-aéreo não, né Overhead é o nome desse golpe Ai, minha mão Eita Nossa, tá com o máximo aí Só que eu não faço a mínima ideia do como é que dá Dá uns raspos pra frente, segura a batalha pra frente, sei lá Tá Não sei dar o especial dele Só sei dar aquele um mesmo Vai cá Vai Acaba por tempo de novo Isso aí, véi Muito rápido, muito rápido Muito rápido, também acho Pai, agora você vai escolher um pra mim Quero que você vá com... Ahn, com o Hugo Sério mesmo? Ele agarra? Eu não sei Vai com o Hugo mesmo Então tá Será que eu vou gritar A END? Provavelmente Provavelmente Nude Place Olha a Poison Poison, é A Poison, na verdade, ela é meio... Tem um lance com o Hugo lá Sério? Não Não que... Não que... É tipo esse lance, é só um amigo, entendeu? Nossa, você só passou a mim Nossa Como é que eu fiz isso, eu não sei Ai Nossa, véi Olha, filho da puta Nossa Não acredito nisso O Hugo arranca muito, véi Ai, ai Eu tava ganhando mó bem de você Dei dois especiais ainda Não sei como, mas eu dei Cachorro, sei O lance é você... Você tem que... Você tem que começar A dar bastante golpe dela Eu não sei os golpes dele Você tava dando até agora Mas não o... O especial Vai Ai Ah Boa Você ganhou Você ganhou É a maior felicidade, né? Você ganha com força Nossa, deu um bug no... E aí, galera É o seguinte Gente, a gente... Como a gente tá jogando play Se vocês lembrarem de algum jogo legal de play 2 De luta e tal Avisa a gente aí que a gente pode Tentar gravar, né? Fica... Agora tá mais fácil Agora eu vou conseguir colocar o playstation aqui E ligar ele pra gravar Nossa, véi Eu vou perder essa, eu acho Tentando agarrar a garra Ganhei de você Bonito da Kamei Tá vendo, ó Nem gritei ainda Muitas vezes Bom, galera É isso aí, então Espero que vocês tenham curtido Se gostou Deixa o seu gostei aí embaixo Se inscreve nesse canal E no nosso canal de live Que tem live quase toda semana Tem live E o link tá na descrição Aí embaixo Então dá uma passadinha No canal de live Que eu acho que vocês vão curtir É... Semana passada Agora rolou... Resident Evil 3 Não, Silent Hill Semana passada Ah não, a gente tá numa semana Não aprende É verdade Mas tá bom, então Bom, galera É isso aí, então Se quiser dar uma olhadinha lá Acho que vocês vão curtir Então se inscreve E é isso aí Valeu e... Falou Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri